Tentaram matar Donald Trump a tiros durante um comício na Pensilvânia que aconteceu há pouco. Vou acompanhar o vídeo aí junto com vocês, vou colocar o link aí logo abaixo na descrição do vídeo. Mas Trump estava no comício na Pensilvânia, sons de tiros são ouvidos, ele coloca a mão no seu ouvido e quando ele tira a mão do ouvido você consegue ver sangue escorrendo pelas mãos dele, sangue escorrendo pela bochecha, sangue escorrendo pela orelha. Tudo indica que ele foi acertado de raspão durante o comício na Pensilvânia, o serviço secreto imediatamente pula em cima dele e você consegue escutar ao fundo alguém dizendo shooter down, alguém dizendo que o atirador foi abatido. Mais informações eu vou atualizando vocês assim que elas forem publicadas. Um abraço e até mais, vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem aí embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado.